Isto é o mercado. Um fluxo crescente de trocas comerciais entre empresas. Resultado? Processos e mais processos de compra. Empresas como a sua solicitam orçamentos para efetuar as suas compras. Os fornecedores respondem com as suas propostas e você decide apenas com base no preço. O processo de fornecimento inicia-se. E os problemas também. Atrasos, falta de documentos, ausência de qualidade no serviço. Tudo isto pode mudar. A solução é o Best Supplier. Os fornecedores colocam documentos e certificações de forma organizada no Best Supplier. Geram um perfil para cada empresa. Os compradores e fornecedores avaliam o processo de fornecimento. Timings, qualidade de serviço, serviço pós-venda. São alguns dos critérios para uma avaliação transparente entre empresas. Preço, qualificação e avaliação são padrões de seleção com o Best Supplier. A relação entre empresas sai reforçada. Um processo de compra, uma avaliação. Vários processos, várias avaliações. As empresas partilham as avaliações criadas pelos vários processos de fornecimento obtidos à escala global. Assim, é gerado o benchmarking com base na avaliação das empresas. O comprador e o fornecedor dispõem de grandes vantagens. Melhores negócios, documentos de qualificação atualizados, eficácia na ISO 9001, redução de custos administrativos, mais oportunidades de negócio. O comprador e o fornecedor desenvolvem entre si relações comerciais com mais credibilidade e confiança. Ambos saem a ganhar. Qualificação, avaliação, benchmarking. Estes são os pilares do Best Supplier. Fechar negócios nunca foi tão seguro.